A Organização Mundial de Saúde acabou de lançar uma nova diretriz desaconselhando o uso de adoçantes. Por quê? Porque os adoçantes não ajudam a controlar o peso corporal e não ajudam a reduzir o risco de doenças crônicas não transmissíveis. Essa recomendação foi baseada nos resultados de uma revisão sistemática com as evidências disponíveis que sugerem que o uso de adoçantes não trazem nenhum benefício a longo prazo na redução da gordura corporal, nem em adultos, nem em crianças. Além disso, aumentam o risco de diabetes tipo 2, aumentam o risco de doenças cardiovasculares, aumentam mortalidade, desequilibram a microbiota intestinal. Então, se você precisa emagrecer, mais importante do que usar adoçante é fazer atividade física, é ajustar a quantidade de carboidratos que você está consumindo na dieta, é tratar seu intestino, é controlar a ansiedade.